De 100 mil pessoas, 230 são acometidas por uma doença de visão chamada Ceratocone, de tratamento caro, afeta a visão e é degenerativa. É a jovem Eva Camille, de apenas 15 anos, que descobriu ser portadora da doença. Ela é filha do casal Lucimara Lopes Horácio Moraes e de Eduardo Rodrigues Moraes. Bom, Gislaine, a gente está aqui hoje na casa da dona Lucimara, que é moradora aqui do bairro Centenário, que buscou, através da programação, ajuda para realizar a cirurgia da filha dela. A gente vai conversar agora com a dona Lucimara, que vai explicar um pouquinho mais sobre realmente o que é esse pedido de ajuda e qual é esse tipo de cirurgia que a filha dela precisa para que não venha perder totalmente a visão. É uma cirurgia que realmente necessita fazer para que não cause a perca total da visão. O olho que estava mais ruim, que a gente teve que correr mesmo, foi feito um empréstimo, a gente conseguiu fazer a primeira cirurgia, porque não tinha tempo para esperar. Aí agora a gente está pelejando para conseguir fazer a segunda cirurgia dela. É uma doença chamada ceratocone. Ela é uma doença de um certo modo degenerativa. O que ela destruiu, infelizmente, não tem mais como recuperar. Só que ela tem como ser parada. Se fazer a cirurgia, que é a colocação do anel, ela para de evoluir. Aí não causa a ceguira total, porque se causar a ceguira total, é só um transplante de córnea. E isso hoje, para a gente, não está mais tão acessível. É uma cirurgia bem cara, se for fazer particular, e o SUS não disponibiliza fácil. De acordo com a família, essa cirurgia na saúde pública não é possível ser realizada. Dentro do estado de Rondônia, no Ministério Público, eles falaram para mim que não realiza essa cirurgia. Seria só em Cuiabá para frente. E eu teria que iniciar todo o processo do zero. Então, seria um processo que iria demorar muito tempo, e o que ela não tem, tempo para aguardar. E o valor da cirurgia hoje, no particular? A primeira cirurgia que a gente realizou dela, a cirurgia lá, em Porto Velho, foi R$ 4 mil pago na clínica, fora os exames. Que são R$ 700 de exame. E fora a ida para lá e a volta, né? Que a gente gasta para ficar lá também. Que quando ela faz a cirurgia, ela tem que aguardar uns dias lá, para poder fazer a revisão. E aí, para ele ver se dá alta para vir para casa, né? E tem a medicação também que gasta. Então, é em torno aí de R$ 5 mil a R$ 6 mil. A gente pode colocar assim, né? Contando todos os gastos. Mas dentro da clínica, é que eles falam, a cirurgia é R$ 4 mil. Eva Camille precisa realizar a cirurgia com urgência. E para que isso seja possível, a família pede a colaboração de todos. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer valor que a pessoa puder doar, né? A gente tem o telefone, tem conta para depósito. Se a pessoa quiser vir aqui, ver a documentação para comprovar que é verídica, está na nossa mão também. Estamos aqui para aceitar a ajuda do jeito que vier. Qual o número de telefone de vocês para alguém entrar em contato? É 8412-7489. Tem também o do meu marido, 8415-7482. Qual que é o endereço aqui? Aqui é a Travessa dos Madeireiros, 4137, Barra Centenário. Então, se você está disposto a ajudar da forma que for, entre em contato com a família ou deposite qualquer quantia na conta poupança, Caixa Econômica. Agência 2755-013-00021-381-3, em nome de Eduardo Rodrigues Moraes. . . . . .